Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui cercado de dois grandes amigos, um mineiro e um cearense. Estamos aqui com o Gustavo Bates, esse marqueteiro, presidente do Sincor Minas Gerais. Hoje está como você gosta, né? Luzes, câmeras. E meu novo amigo aqui, o Fernando Dantas, recém-presidente do Sincor Ceará. Nós recebemos os dois amigos no sentido de trocar figurinha, trocar energia, buscar experiências novas. E eu queria saber como é que isso foi tratado aqui no Sincor São Paulo por toda a equipe do Sincor. Bom, na realidade é o seguinte, a gente veio para trocar figurinha, mas o álbum está saindo completo. A gente está deixando pouca figurinha aqui e levando o álbum completo para casa. Bom, o carinho que nós fomos recebidos aqui no dia de hoje é algo, como foi falado pelo Fernando, no nosso bate-papo ali agora há pouco, que nos deixa muito felizes. O acolhimento, o pertencimento, a troca de informações, a troca de que alguns sindicatos, algumas entidades, às vezes, a gente não tem essa liberdade. Porque é a liberdade que a gente foi recebido e compartilhando boas experiências, boas práticas. Não dá para falar de algo que a gente não leva. Dá para falar que a gente sai daqui com a bagagem cheia de ferramentas, de boas soluções para a gente implementar no nosso dia a dia lá nas Minas Gerais. Meu amigo, aqui já é experiente. Você está assumindo aí um desafio, voltando para o mercado, como você mesmo se intitula. Mas você tem um desafio de uma reconstrução muito grande. Como é que você sai daqui? Pelo menos nós conseguimos revigorar todas as energias e dar aí uma adrenalina para tocar o projeto? Na verdade, eu saí daqui com a certeza que a gente abraçou a missão certa. Porque vocês mostraram para a gente que esse mercado, ou na verdade, todo o mercado está unido. Principalmente no tocante a gestão de sindicato. A receptividade de vocês foi tão interessante, tão inimaginável, porque a gente sabe que vai ser bem recebido, que essa questão de receber as pessoas bem é natural. Mas assim, tão bem quanto e com tantas informações e com tanta minúcia, leva a gente à certeza de que a gente abraçou a causa e que vai dar certo. Não tem como dar errado. E eu queria aqui também, de público, reafirmar esse compromisso que eu assumi com vocês e com os outros presidentes que precisarem de um bate-papo como esse. Mas eu também quero receber a troca. Eu quero receber os casos de sucesso que, com certeza, você já está realizando e você, agora assumindo, vai realizar. Tenham sempre a porta do Sincor aberta. Venham aqui perguntar à vontade. Pode trazer a sua assessora que sabe perguntar. Venham aqui trazer as experiências. E que, sem dúvida, nós temos que dar todo mundo as mãos. Sincor, Fenacor, os Sindiceg, todas as entidades. Nós temos que estar todo mundo na direção do bem e na mesma direção. Obrigado, Bebo, pela tua presença aqui. E a porta está aberta para vocês dois, está bom? Beleza. Obrigado. Valeu. Nós que agradecemos. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.